Deus seja louvado, vamos chorar aos pés do Senhor, clamar né, porque estamos nos últimos tempos, Jesus está adorando, então só temos que adorar Ele, digno de honra e de toda a glória, aleluia. Não foi fácil chegarmos até aqui, mas estamos aqui Senhor, para oferecer o nosso amor, nós adoramos a nossa festa Pai, vamos Jesus. Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu. Já não faz nenhum sentido, a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Amém. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. Amém. 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 Depois, quando amigou, lá na cor dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas corações, me culpando, honrava, por um filho, ela aclamava, e o Senhor adendeu. Deus ouviu suas corações, me culpando, honrava, por um filho, ela aclamava, e o Senhor adorava, 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 e o Senhor adorava.